Antônio Fernando Banho de Araújo, concedida através do Decreto Legislativo nº 261-2002, oriundo do Projeto de Decreto Legislativo nº 004-1999, de autoria do ex-deputado Edmar Cutrim. Aplausos 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 Convido para compor a mesa. Excelentíssimo senhor desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Excelentíssimo senhor Marcelo Tavares, secretário-chefe da Casa Civil, neste ato representando o governador Flávio Dino. Excelentíssimo senhor desembargador Antônio Fernando Banho de Araújo, homenageado desta sessão solene. Excelentíssimo senhor conselheiro Edmar Cutrim, autor da proposição. Excelentíssimo senhor Raimundo Nonato Silva Júnior, secretário municipal extraordinário de Relações Parlamentares, neste ato representando o prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior. Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo do Ailibe. Excelentíssimo senhor Gustavo Vilas Boas, membro da Corte Eleitoral. Aplausos. 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 Concedo a palavra ao conselheiro e ex-deputado Edmar Cutrim. Para que todos compreendam, foi o então deputado Edmar Cutrim que propôs a concessão da medalha Manoel Beckmann ao desembargador Baima. O projeto de resolução, o projeto de decreto legislativo número 004, de 1999, foi publicado no Diário Oficial e o conselheiro Edmar Cutrim acabou não tendo oportunidade de entregar. Depois eu pedi licença ao autor da homenagem para me associar a esta justa homenagem, nós fizemos inclusive a republicação e hoje estamos tendo a satisfação de entregar tão importante a condecoração a condecoração máxima do Poder Legislativo ao desembargador Baima. Conselheiro Edmar Cutrim. Senhor presidente desta honrosa casa, poder legislativo maranhense, deputado e presidente Otelino Neto, excelativo senhor representante nesta casa, no momento, nesta solenidade, o deputado e secretário Marcelo Tavares, representando o senhor governador Flávio Dino. Serviço, senhor desembargador, pessoa querida, meu amigo, embaixadeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, nosso amigo JJ, carinhosamente chamado por todos nós, embaixadeiro. Serviço, senhor desembargador Antônio Fernando Baima Araújo, o homenageado nesta sessão solene, também como o doutor presidente Antônio Joaquim, José Antônio, que se conhece, José Antônio Figueiredo dos Anjos, também meu amigo de longas datas, pessoa que eu tenho uma consideração, um respeito muito grande, desembargador, amigo que se encontra nesta sessão, Ricardo Duailib, senhor Gustavo Vilas Boas, juiz eleitoral, senhor Raimundo Nonato Silva Júnior, secretário municipal de Relações Parlamentares, representando neste ato o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Senhores, senhoras deputadas, senhores deputados, demais autoridades que aqui se encontram, amigas e amigos, quanta honra neste instante e eu sinto em poder, numa solenidade de tanta significância para todos nós usar esta tribuna. Confesso que neste instante a emoção me sobrepõe a todos os meus organismos pela lembrança, lembrança, recordação de quando aqui estive como parlamentar, onde Deus me deu a oportunidade de passar dez anos de uma escola maravilhosa que me ensinou muito como viver e viver melhor. Passei aqui durante esses dez anos, onde fiz verdadeiramente amigos, tive também chance que Deus me deu e meus colegas deputados, de assumir diversos cargos importantes na direção desta casa. Primeiro secretário, segundo secretário, primeiro vice-presidente, muitas das vezes assumindo a presidência quando o presidente era o Manoel Ribeiro, outro grande amigo que eu construí ainda hoje, reservo a ele no meu coração como uma das pessoas melhores que eu encontrei na vida pública do Estado do Maranhão, o deputado Manoel Ribeiro. E aqui, como disse, aprendi muito. Não tem escola melhor do que esta. a ele no meu coração. Ao meu ver, apesar de ter percorrido ao longo da vida o Liceu Maranhense, que foi para mim o início de toda a história da minha vida, faculdade de Direito, fui um aluno do último ano, me formei no último ano em que a faculdade de Direito funcionava em frente ao Teatro Maranhense, e ali eu saí formado e também um grande aprendizado. mas aqui é uma escola totalmente diferente. Uma escola que te ensina a valorizar as pessoas, uma escola que te dá possibilidade de adquirir uma experiência de vida inigualável. Portanto, eu devo muito a esta casa. Senhor presidente, eu me sinto muito honrado de ter sido convidado para abrir esta solenidade. E eu faço, mesmo com esse sentimento de, não digo nervosismo, mas de emoção que ultrapassa todos os limites, mas, para mim, talvez seja, na minha vida, uma das maiores e mais importantes pronunciamentos que eu faço nesta casa. Neste caso especial, é muito mais ainda. Veja os senhores e a senhora que aqui estão, que em 1999, 2000, já prestes a ser guindado a uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, eu tive a oportunidade de propor esta homenagem a esta pessoa que a gente, difícil até de encontrar, adjetivo para falar do nome dele, que é o Desembargador Boema. essa pessoa extraordinária, de um bom humor espetacular. Uma pessoa que vive para os livros, uma pessoa que estuda, não para de estudar. É uma pessoa que foi para um cargo, vindo do Ministério Público, vindo primeiramente do Codó, depois para o Ministério Público e, posteriormente, ao Tribunal de Justiça. Doutor Boema, eu tenho certeza que Vossa Excelência dignifica muito aquela Casa de Justiça do Estado do Maranhão. Eu conheço muito bem a firmeza, a tranquilidade, a maneira como ele atende e a justiça aplicada em todos os processos que o mestre, doutor Boema, tem possibilidade de julgar. Eu digo sempre que é um desembargador não só competente, que é um desembargador não só humano, não só estudioso, não só dedicado, mas, sobretudo, é o homem que tem uma coragem para fazer o bem extraordinária. Homem corajoso. E é desse tipo de pessoas que nós precisamos ter em todos os poderes da nossa querida, do nosso querido Maranhão. Quem sabe no próprio país. Eu fico feliz, doutor Boema. Nesta Casa, como eu disse, como deputado que fui durante dez anos, eu compartilhei de muitos momentos importantes. Onde pude ajudar os meus colegas, aqui estão ainda alguns ex-colegas meus, dessa época, e outros mais novos, naturalmente, tem a razão da mudação da vida, a vida mesmo nos conduz a esse tipo de comportamento, com mais jovens, atuantes, estudiosos, com outra cabeça, mas também voltados todos para fazer uma Assembleia que atua para o bem comum. Em favor, principalmente, daqueles que mais precisam, que é a população mais carente do nosso Estado. Compartilhei, sim, de muitos eventos importantes nesta Casa. Mas este é especial para mim. Este evento é especial para mim. Porque, quando não se esperava mais que acontecesse, este surge uma indicação nossa, homenageando esse grande amigo. Portanto, eu me sinto extremamente honrado em proferir essas palavras para o meu amigo, o desembargador Antônio Baima, que já exerceu todos, praticamente todos os cargos importantes no Judiciário do Maranhão. E todos eles se ouvem muito bem, repito. Sr. Presidente, eu não... Algumas coisas eu escrevi aqui, não estou obedecendo, porque eu sou indisciplinado nesse tal de ler discurso. Eu gosto de falar aquilo que o meu coração manda. Eu sou assim. Mas, esta medalha, Dr. Baima, o senhor tem a certeza que é uma medalha que nós propusemos e propomos naquela época no sentido de homenagear a Vossa Excelência como, na verdade, merecedor desta medalha. Faltava esse pedacinho de homenagem, talvez, e hoje está concretizando para a minha alegria de ter sido iniciado por mim e todos os meus companheiros, porque não foi a medalha, quando é proposta aqui, não é somente do deputado que a propõe, mas, sobretudo, do plenário, porque todos participam votando consagrando o nome do homenageado. De forma que, esse agradecimento se estende a todos que, na época, votaram e foi a unanimidade. Estou feliz, sim. E, Dr. Mestre Baima, esta honraria é Vossa Excelência merecedor. eu deveria usar muito mais tempo e nenhum tempo, até hoje à tarde, daria para falar sobre Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma pessoa do bem, maravilhosa. Eu devo, então, agradecer, finalmente, a lembrança desse presidente democrata que é, que procura, também, as coisas do passado para trazer para o presente, para tornar a realidade como é esta homenagem que está sendo feita hoje ao Dr. Antônio Baima. Agradecer ao presidente Otelino. Muito obrigado, Dr. Otelino, que Vossa Excelência buscou nos zonais da Casa este documento para que fosse efetivamente, tendo a oportunidade efetivamente, deste instante, estar se fazendo este ato de homenagem ao mestre Dr. Baima. Portanto, eu quero agradecer de coração, principalmente, a lembrança que foi do meu nome para trazer à tona um projeto que foi em 99 e foi aprovado em 2000, 2002, salvo engano, 2002. Mas, finalmente, os agradecimentos foram feitos, era só isso que eu queria fazer, os agradecimentos. Também queria dizer que, quando a Assembleia me escolheu para me deslocar, desta Casa para o Tribunal de Contas, também um cargo muito honroso de conselheiro do Tribunal de Contas, pouca diferença tem do sentido da prestação do serviço de cada parlamentar e de cada conselheiro. Que aqui, os parlamentares elaboram as leis, leis que atualizam o relacionamento da sociedade, que são aplicadas pelo Judiciário, que nós temos o nosso presidente querido também, o Dr. Joaquim, Zé Joaquim, e lá no Tribunal. Também, os conselheiros daquela Casa tratam no sentido de que a proteção à comunidade, à população, à sociedade, que lá nós trabalhamos no sentido de a aplicação dos recursos públicos seja condicente com a nossa obrigação e o direito dos cidadãos. No caso, de uma boa gestão, evitando, assim, a malversação do dinheiro público. Portanto, é outra nobre missão que a listou. Acho que venho me conduzindo sendo merecedor de todos os votos que tive aqui quando fui indicado para aquela Casa e sou merecedor nesse sentido. Também sou abnegado pelo meu trabalho, eu sou cuidadoso com o meu trabalho e sou caprichoso, principalmente nos horários que aqui só quem me ganha é o presidente do Tribunal de Justiça. Ninguém me ganha de horário, porque ele chega lá às seis horas da manhã. Eu nunca vi coisa dessa natureza. Chega às seis horas da manhã no tribunal, correndo atrás de todo mundo. Muito obrigado a todos vocês e repito a minha gratidão ao doutor, ao nosso presidente Otelino. Fico muito grato, doutor Otelino, presidente Otelino, por esta oportunidade que a Vossa Excelência me deu. E sinto muito honrado em ter sido autor dessa proposta para homenagear o nosso querido desembargador Antônio Banho Maraújo Neto. Muito obrigado. Obrigado. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor Francisco Barros, subprocurador-geral de Justiça, neste ato representando o procurador-geral Luiz Gonzaga. Registro a presença em plenário o desembargador Banho. dos deputados César Pires, conterrâneo do homenageado, da Bela Codó, Vinícius Louro, Glaubert Coutrin, Roberto Costa, deputado Zito Rolim, ex-prefeito da sua cidade natal, seu conterrâneo também, Rafael Leitoa, Mical Damasceno, Paulo Neto, Fernando Pessoa, Ciro Neto, Rigo Teles, Adriano e doutora Helena do Ailibe. Registro ainda as presenças do senhor Jura Filho, ex-deputado estadual, e dos vereadores da cidade de Codó, senhor Júnior Oliveira e o senhor Raimundo Leonel. Neste momento, faremos a entrega da medalha Manoel Beckman ao desembargador Antônio Fernando Baima Araújo. Apareceu um dia aqui, desembargador, mas eu já cortei. E aí o senhor Júnior e o senhor Amém. 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 Senhoras e senhores, antes de passar a palavra ao homenageado, eu vou... A maior parte dos senhores que estão aqui já conhecem a trajetória do Desbargador Banho, mas nós estamos sendo assistidos pelos telespectadores da TV Assembleia, a imprensa faz a cobertura, e eu vou rapidamente fazer algumas referências aqui, constantes, de um vasto currículo, e nós tivemos que resumir, senão eu estenderia muito a sessão. O Desbargador Antônio Banho Maraújo graduou-se bacharel em Direito pela UFMA em 1977. Concursado de 78 a 89, percorreu as promotorias de justiça, junto às comarcas de Porto Franco, Vargem Grande, São Bento, Codó e São Luís, até ser promovido a procurador de justiça, ao final desse período. Nomeado para o cargo de Desembargador, em 1991, na vaga do 5º Constitucional. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral em 1993, ali realizando uma gestão das mais profícuas, notadamente quanto ao reaparelhamento daquela corte. Foi Corregedor-Geral de Justiça durante o bienio 94-95. Mais uma vez, destacou pelo trabalho realizado especialmente sobre o aspecto disciplinar. Instalou os primeiros juizados especiais na capital, inclusive nas áreas de trânsito e de defesa do consumidor. Afora, os das comarcas de Caxias e Imperatriz. Foi idealizador e iniciador da reforma do sistema de serventias oficiais. Em todo o Estado, instalou 30 juizados, e também os primeiros postos de certidão de nascimento gratuitos, dentro do programa Justiça Mais Barata. Lutou incessantemente pela diminuição das custas processuais, até então consideradas as mais caras de todo o Brasil. Chegando, inclusive, a aprovar projeto de lei, neste sentido, que foi vetado, à época, pela então governadora Rosiana Sarney. Realizou procedimentos de correição em todas as comarcas do Estado. Iniciador do Colégio de Corregedores Gerais do Brasil. Eleito presidente do Tribunal de Justiça para o bienio 98-99. Em sua administração, propugnou sempre pela autonomia, independência, modernização e socialização da Justiça. Idealizador e preparador do projeto do FERG, não conseguindo a aprovação à época. Este estilizador da nova formatação da mais alta medalha do Poder Judiciário, Antônio Rodrigues Veloso, construiu inúmeros fóruns, sem que existisse ainda o FERG, mediante a aquisição de prédios remanescentes no interior do Estado, pertencentes ao Banco da Amazônia. Os prédios foram todos reformados e adequados. Construiu o anexo do Tribunal de Justiça, onde se encontram instalados o plenário, novos gabinetes, salas e outros espaços. Iniciou o sistema de informatização do Tribunal de Justiça, com a criação do CPD, na época o mais barato do Brasil. É cidadão honorário de diversas municipalidades desse Estado. Detentou de vários títulos e condecorações como as seguintes. Grande oficial da Ordem dos Timbiras, pelo governo do Maranhão. Ordem do Mérito da Aeronáutica, no grau de comendador da Presidência da República, pela Presidência da República. Comenda Pacu de Ouro, pela Sociedade Imperatriz. Diploma de Personalidade do Século XX, revista Leia Hoje. Diploma do Mérito Judiciário, concedido pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Voto de Louvor, pelo TRE da Paraíba. Placa de Reconhecimento, pelo Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça, pelos relevantes serviços prestados. Personalidade do Ano, pelo Jornal Diários Associados. Medalha do Mérito Eleitoral do Maranhão, ministro Arthur Quadros Moreira, na categoria jurista. Estribo de Ouro, do Mérito Pecuário, da Associação de Criadores do Maranhão. Homenagem como personalidade de destaque pela Prefeitura de Codó, quando de seu centenário. Comendador do Mérito Judiciário do Trabalho, pelo TRT Maranhão, 16ª Região. Medalha Simão Estácio da Silveira, a mais alta comenda da Câmara Municipal de São Luís. Medalha do Mérito Militar Brigadeiro Falcão, pela Polícia Militar do Maranhão. Delegado Benemérito da Associação de Delegados de Polícia do Brasil. Medalha do Mérito do Ministério Público do Maranhão, Celso Magalhães. Medalha do Mérito Judiciário Bento Moreira Lima, do Tribunal de Justiça do Maranhão. Colar do Mérito Judiciário da Justiça dos Militares Estaduais. Medalha Antenor Bogea, da mais alta comenda da OAB Maranhão. Moção de aplausos pela Câmara de São Luís, Imperatriz, OAB e Assembleia Legislativa. Fundador do Colégio de Corregedores Gerais do Brasil. Como presidente do TRE Maranhão e Corregedor-Geral da Justiça. Recebeu moções de aplauso da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Maranhão. E da Assembleia Legislativa do Maranhão, dentre outras. Este foi um breve resumo do currículo do desembargador Baima. Concedo a palavra ao desembargador Antônio Fernando Baima Araújo, homenageado nesta sessão solene. Minhas senhoras e minhas senhoras, eu costumo ser objetivo em todas as minhas iniciativas e decisões. Antes que tudo, eu quero homenagear a todos os deputados, membros desta Casa, aqueles de 99, de 2002 e os de agora, na pessoa do digníssimo e excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa, doutor Atelino Neto. Quero saudar todos os magistrados aqui presentes e membros do Judiciário, em nome do meu queridíssimo e excelentíssimo presidente do Tribunal, José Joaquim Figueiredo dos Anjos. Quero saudar todos os membros do Ministério Público aqui presentes, através do seu procurador de justiça, doutor... Oh, meu Deus! Jorge Barros, meu amigo de 40 anos. É que falha, não é? Quero também saudar todos os funcionários do município, em nome do representante do prefeito, doutor Chocolate, aqui presente. doutor Edmar Cutrim, meu queridíssimo amigo, em nome de todos os conselheiros do Brasil, porque... aqui presente. E ainda falta, meus senhores, minhas senhoras e demais que, por acaso, eu tenho aqui esquecido. A medalha a mim conferida não precisa de grandes indagações, para se saber que é uma honraria a qualquer cidadão, não baranhense, mas até brasileiro. Porque o fato de você ser reconhecido pelo parlamento da sua terra, com esta comenda de alta estirpe, porquanto a mais alta da casa, é o reconhecimento desta casa de alguma coisa que eu tenha feito pelo meu Estado. Essa medalha tem uma particularidade. Ela é de décadas. 99 é votada, 2002 publicada, e aí ficou, eu nunca dela fui comunicado. O meu queridíssimo amigo, de quem tenho profunda admiração, doutor Otelino, ele, tensionando que Sars me dá essa medalha, andou dando uma vasculhada na casa e verificou que ela já existia, por proposta do não menos meu querido amigo, na época, deputado Edmar Cutrim, hoje conselheiro do Tribunal de Contas. E eu disse, presidente Otelino, de fato foi até bom ter encontrado, porque há um dia a mais no meu nome. Ele disse, então vamos mandar republicá-la. Ela é uma medalha diferente de todas as outras. Porque ela, eu tenho aqui que agradecer a Assembleia que primeiro acolheu esta proposta, esta honraria, que muito me orgulha, e saudar a Assembleia atual, que aqui me recebe para me entregá-la. O momento é de agradecimento, não é de outra coisa. eu me sinto honrado, eu me sinto satisfeito, claro, e convencido, convencido de que sou obedecedor. E este convencimento me foi dado por dois ilustres homens desta terra. doutor Edmar Coutrin, submetido ao crivo da Assembleia Legislativa, e pelo meu querido deputado Otelino Filho, também, nas mesmas circunstâncias. Daí, por que, dizem, o magistrado não discursa, ele sentencia, ainda mais nos tempos passados. Eu apenas estou contando fatos, porque fatos fazem parte do direito. Principalmente na minha área, que é de direito penal, onde lá prevalece apenas a fato, norma e bom senso. O bom senso aqui me recomenda a não adentrar muito no assunto. Eu estou em uma casa onde aqui existe uma pléiade, são sábios, é a terra de Homero, dos discursos. Eu aqui, não. A minha função é silenciosa com uma caneta e o papel na mesa. Pois bem. Daí, por que eu não tenho muito, entendeu, a dizer aqui, a não ser só o grande agradecimento. Entendeu? Eu vejo aqui, eu quero agradecer aqui as pessoas que... Eu não fiz convite a ninguém, mas eu fico muito desrogiado de aqui, ter prestigiado por todos vocês, principalmente aqueles mais chegados, Rigo Teles, que está ali sentado, está aqui o pessoal de Codó, o Leonel, o Zito, Jorge Cate, meu querido primo, entendeu? Deputado Sarney, que é aquilo também. Então, isso aí tudo me envaidece, e o meu muito obrigado de todos vocês, realmente eu saio daqui, achando que eu sou merecedor dessa medalha. Muito obrigado. Aplausos. Obrigado. Bem, estamos chegando ao final desta nossa sessão solene, e eu quero fazer aqui uma breve saudação ao homenageado, dizendo que realmente foi, como ele contou em curtas e breves palavras, nós tínhamos esse desejo de prestar uma justa homenagem ao desembargador Banho, e descobrimos que ela já havia sido aprovada, proposta pelo queridíssimo conselheiro Edmar Coutrin, na sua passagem por esta casa. Aliás, desembargador Banho, hoje conselheiro Edmar Coutrin, quando deputado estadual, outro dia eu estava pesquisando uns arquivos, e localizei um ato de nomeação de quando eu compus, como repórter, a equipe da Assembleia Legislativa, e descobri que o meu ato foi assinado por ele. Ou seja, um dado importante, histórico, e que faz com que o senhor esteja aí com o devido registro na minha história, tendo me nomeado, à época, aqui para a Assembleia Legislativa, para ocupar um cargo em comissão. E hoje, como eu sou servidor de carreira do Tribunal de Contas, eu costumo dizer que é meu chefe. E quando eu não mais quiser militar na política partidária, ou o povo decidir por mim, para lá que eu voltarei e serei recebido lá pelos meus colegas de trabalho e pelos meus chefes. Mas esta homenagem de desembargador Banho é muito justa. E eu, neste caso em especial, é importante que os senhores que ainda não tiveram a oportunidade de ir ao gabinete do desembargador Banho, saibam que ele valoriza essas homenagens. É muito bom quando a gente homenageia alguém, principalmente com a medalha Manuel Beckmann, que é a medalha, ou seja, com o título de cidadão maranhense, neste caso, a medalha Manuel Beckmann, que é a condecoração máxima do Poder Legislativo do Maranhão, que sente que o homenageado está feliz, orgulhoso com a homenagem. E eu, quando fui algumas vezes, não muitas, ao gabinete do desembargador, além de ser sempre recebido com um vasto sorriso, vejo os inúmeros certificados de homenagens que ele recebeu, e faz questão de estampar pelas paredes do gabinete. Ou seja, isso é valorizar a homenagem. E quem valoriza a homenagem, nos estimula mais ainda a fazer uma homenagem como essa, por saber que vai estar não só no coração do homenageado, como ele faz questão de mostrar, lá no seu ambiente de trabalho, uma boa parte das homenagens dos certificados e diplomas e condecorações que recebeu durante esta longa carreira. E eu fiz aqui uma leitura breve de um currículo resumido. O desembargador Baimann foi promotor, procurador de justiça, depois, pelo quinto, foi nomeado desembargador, e no Tribunal de Justiça também, já passou pelas mais diversas posições. Corregedor, presidente do tribunal, presidiu o Tribunal Regional Eleitoral, aliás, aqui nesta mesa hoje tem três ex-presidentes do Tribunal Regional Eleitoral. Desembargador Ricardo, do Ailibe, desembargador José Joaquim, desembargador Baimann. O senhor não foi presidente? Foi vice? Quem sabe ainda será, não é? Então, passou por todos os postos estratégicos e importantes do judiciário, sempre prestando relevantes serviços à sociedade maranhense. Essa mesa aqui, ela, mais uma vez, ela demonstra uma coisa que eu já estou até repetitivo, mas, nesta quadra, porque o Brasil passa, é importante enfatizar, isso que o Maranhão dá um exemplo para o Brasil. Aquilo, aquelas palavrinhas mágicas que estão previstas na nossa Constituição Federal, e que, em alguns momentos, não aqui no Maranhão, mas, no Brasil, não têm sido observadas e respeitadas. A relação de independência e de harmonia entre os poderes e os órgãos autônomos. Nesta mesa aqui tem, estão representados o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público. Está aqui também o deputado Marcelo, secretário da Casa Civil, representando o Poder Executivo. E isso exemplifica bem esta relação que precisa existir. Cada poder, cada órgão autônomo, e claro, também está representado o Tribunal de Contas do Estado, cumprindo suas obrigações e suas prerrogativas constitucionais, mas cada qual cumprindo de forma respeitosa, respeitando as atribuições dos outros. Esse é um exemplo que o Maranhão dá para o Brasil, essa relação equilibrada. E quem é que ganha com isso? A sociedade. O equilíbrio do Estado Democrático de Direito, que lá, quando ele foi desenhado e escrito, era justamente esse o objetivo, manter o equilíbrio entre os poderes. A famosa fórmula do peso e do contrapeso. Nesse sentido, essa mesa, desembargador Baima, presidente José Joaquim, ela é emblemática nesse sentido. Desembargador Baima, esta homenagem, ela foi aprovada lá no final da década de 90, mas ela foi, e V. Exª pode sair daqui com esta convicção, referendada pela atual Assembleia, que inclusive foi republicada, e pela presença, numa quinta-feira, já no final da manhã, onde vários deputados se deslocam para suas bases, pela presença de vários deputados, V. Exª pode ter a convicção de que ela é ratificada pelos atuais 42 deputados que compõem esta Assembleia. E mais do que isso, ela é uma homenagem do povo do Maranhão, os seus conterrâneos, através dos representantes dos 42 deputados eleitos, o homenageio reconhecendo a sua carreira dedicada à justiça, à promoção da justiça no nosso Estado. E finalizo dizendo que sou um admirador da sua forma de trabalhar, porque, como ele bem disse, é um desembargador que utiliza bem a sua prerrogativa principal, que é a de tomar decisões, de julgar, é um desembargador que cumpre bem o seu papel, e que mais de uma vez me disse, até lindo, eu não pauto minhas decisões por aquilo que é dito fora do ambiente do Tribunal de Justiça. As minhas decisões, palavras dele para mim, são pautadas naquilo que consta dos autos, por lá que eu tiro o meu convencimento, e é ali que eu procuro fazer justiça com as sentenças que profiro. São palavras que eu ouvi repetidas vezes, e isso me provoca admiração, por isso, endosso a homenagem proposta e aprovada à época, proposta pelo então deputado Edmar Coutrinha, aprovada pela Assembleia. Leve o abraço dos 42 deputados, o carinho do povo do Maranhão, e a certeza de que V. Exª presta um grande serviço ao nosso queridíssimo Estado do Maranhão. Muito obrigado. Antes de encerrar, o desembargador me disse que queria fazer uma observação, eu vou passar a palavra para que ele possa fazer essas observações, e em seguida encerraremos a sessão. Primeiro, eu quero consertar um equívoco inaceitável, que foi justamente dominar o sempre deputado Marcelo Tavares, chefe da Casa Civil, que aqui representa o governador Flávio Dino, meu particular amigo, e a todos os outros deputados que eu não pude combinar, Roberto Costa, Iglesias, todos aí, mas que estão aqui, que estão aqui de coração e que eu só tenho a agradecer. Sintam-se todos agradecidos. Essa que é a verdade. Que eu apenas nominei o presidente como os membros da Casa representantes. O deputado Marcelo, hoje, do gabinete civil, representando o governador, todos os membros do Executivo e o povo do Maranhão. O nosso prefeito, o chocolate, e o doutor Telino, como sempre, o chefão de toda a casa de Beckmann. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Obrigada. 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 Obrigada.